Música Oi Roberto, uma ótima noite a todos A gente está aqui na sala de onde vai ser desligado esse sinal analógico A gente está aqui nos momentos finais da contagem recessiva A gente está acompanhando aqui com o superintendente do sistema de autenticidade Edson Feroz, Neto, Gustavo Pedro, todas as movimentações já estão desligadas É isso, vamos embora O Ministério da Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações e a Ana Bela Inclamo que a transmissão analógica desse canal foi interrompida Assista a mesma programação no canal digital 10.1 Acesse sejadigital.com.br ou 1.147 Tive suas dúvidas Acesse sejadigital.com.br ou 1.147 Acesse sejadigital.com.br ou 1.157 Acesse sejadigital.com.br ou 1.147 Legenda Adriana Zanotto